Fala galera, aqui é o Bucky e saindo aí mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando do episódio 9 da quarta temporada de Nanatsu no Taizai. É isso mesmo, temos imagens exclusivas aí do demônio primordial, é isso mesmo, o primeiro demônio. Beleza? Para vocês entenderem melhor, eu peço que fique aí galera até o final do vídeo, deixa seu likezão, se inscreva no canal do Bucky, você que não é inscrito, e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Beleza? E o salve de hoje vai para o Júlio Games. Um salve para você aí meu amigo. Se vocês querem salve no próximo vídeo, deixa seu nome aí, no próximo vídeo eu vou estar mandando salve a todos vocês. E se eu esqueci de alguém galera, me desculpa, que é muita gente, muita gente. Até em vídeos antigos as pessoas pedem para mandar salve, então fica muita gente, muita gente. Por isso que eu peço que vocês coloquem nesse vídeo que eu estou postando agora, para assim no próximo vídeo eu estar mandando salve. Beleza? Sempre no último vídeo você pede para mandar salve, que eu sempre olho antes de fazer um novo vídeo, para assim estar mandando salve a todos vocês. E galera, o primeiro link da descrição é o grupo do Discord do canal do Bucky. E o segundo link da descrição aí é o grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Beleza galera? E não se esqueça, quando eu bater 10 mil inscritos, eu vou divulgar a todos vocês que tem um canal no YouTube, assim como eu, independente dos inscritos e dos conteúdos. Beleza? Falado tudo isso, bora começar. Galera, assim como eu vinha falado aí no meu vídeo anterior, em relação aí ao episódio 9, no caso aí eu vou estar dando spoiler. Se vocês não querem ouvir spoiler galera, eu peço para sair desse vídeo. Mas não é aí o spoiler do episódio todo, digamos aí que é o centro, a base desse episódio. Que seria aí a luta de Scanner versus o demônio primordial. É isso mesmo, o primeiro demônio. Que no caso aí era, digamos, o braço direito aí do rei dos demônios. E mesmo com a sua força, ele tentou aí lutar contra o rei dos demônios. E eles foram divididos em dois demônios. E depois eles se juntando de novo, se tornando aí o demônio primordial, o primeiro demônio. No caso, ele é muito, muito forte galera. O poder de luta dele aí é pouco abaixo do rei dos demônios. Então seria o segundo demônio mais forte. O primeiro demônio aí, obviamente, seria o rei dos demônios. Mas o que acontece galera? Além dessa maldição aí ter separado os dois, o fato de quando os dois se juntassem, ele tem um tempo limite de estar utilizando aí essa transformação. Ou digamos assim, um retorno da sua forma verdadeira. E com isso, no campo de batalha, o único que pode estar lutando aí com esse demônio primordial seria aí, obviamente, Scanner. Um dos pecados aí mais fortes. Então digamos aí que o lado inimigo, entre aspas, eles estão aí com o demônio primordial e Zeldris. Então assim, o lado inimigo, ele está bem fraco, entre aspas. Porque só tem dois lutadores, que seria Zeldris e o demônio primordial. Eles estão ganhando tempo aí para o renascimento de Meliodas como rei dos demônios. E com isso, os dois aí segurando os sete pecados capitais, vindo os demais mandamentos aí, no caso, para se juntar a Meliodas e Meliodas se tornar por completo o rei dos demônios. Então esse episódio, ele enfatiza duas coisas galera. Digamos aí, os mandamentos vindos, os mandamentos que faltam para Meliodas absorver, para se tornar o rei dos demônios. E também a luta de Scanner versus demônio primordial. Galera, o Scanner, ele sofre bastante aí com essa luta. E eu acredito eu, que no momento, no momento até o momento, será a melhor luta da quarta temporada. Então nenhum de vocês podem perder essa luta. Então peço galera que vocês deixem aí nos comentários, quem vocês acham aí numa luta de vida ou morte, o demônio primordial ou Scanner aí com o The One. Qual dos dois venceria essa luta? Deixe aí nos comentários, beleza? Então o vídeo de hoje galera, foi basicamente isso aí. Temos duas imagens aí do episódio 9. Seria aí o demônio primordial e Scanner aí, digamos com uma cara até que assustado comparado ao Scanner que a gente sempre revê aí no anime. Beleza? Então galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.